Coronavírus é o destaque de agora aqui no SBT Meio Dia. Em Joinville ainda existem quatro casos suspeitos da doença por lá, hein, Sibeli Fábera? É isso mesmo, Fernando. Quatro casos e a gente conversa agora então com a repórter Ana Paula Damasio, que vai nos trazer todas as informações desses quatro casos suspeitos. A gente sabe, né, Ana, que eles passam por exames e aí aguardam os resultados. Como é que tá a situação aí na cidade? Bom dia pra você. Bom dia, Sibeli. Bom dia a todos que estão acompanhando o SBT. Existem ainda quatro casos suspeitos, né, de coronavírus aqui em Joinville. Os quatro pacientes aguardam em casa, em isolamento, a chegada dos exames e também o período de incubação do vírus, que é de 14 dias. Por conta da circulação do coronavírus aqui no país, o Ministério da Saúde resolveu antecipar a campanha de vacina contra a gripe para o dia 23 de março. Por conta aí dos sintomas serem muito comuns com a influenza, retirando a gripe comum de circulação, seria mais fácil identificar os pacientes com coronavírus. A doença ainda não tem cura e a melhor forma é a prevenção. E pra prevenir, gente, é muito simples, porque é a mesma forma de prevenção contra uma gripe comum. Você precisa colocar o antebraço, protegendo o nariz e a boca na hora de tossir e espirrar. Também evitar compartilhar objetos de uso comum, como toalhas, copos, talheres. E também usar álcool em gel, viu? Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigada, Ana, pelas informações. Portanto, quatro casos, então, suspeitos na cidade sendo monitorados. É, preocupação ainda, mas sem alerta, tá? Sem aquele alerta todo. Muita notícia falsa circulou na semana passada. O secretário teve que vir aqui para desmentir algumas. Máscara ainda não é necessária. Nenhum caso confirmado da doença em Santa Catarina. Vamos acompanhando de longe, com as antenas bem ligadas, mas ainda sem alarme, sem pânico para Santa Catarina. Aproveitando, Fernando, é bom que você tocou nesse assunto só para que as pessoas consultem sempre o site oficial. A gente já falou aqui, é o site do governo mesmo, né? Da saúde barra coronavírus. E aí, ali tem as informações oficiais.